Fala, você que tá assistindo aqui o React News, esse aqui é mais um vídeo da nossa jornada e dessa vez eu vou assistir o vídeo do caracol raivoso só que do segundo canal dele que é o Marcos Coelho, o canal com o próprio nome dele de verdade e o vídeo dele se chama Quando Eu Parecia Um Capiroto então antes de começar já sabe né, desce aí e clica para se inscrever e só os inscritos mais fodas deixam o like no começo do vídeo então vamos começar em 3, 2, 1 3 milhões no caracol raivoso, boa e esse segundo canal dele tá quase em 1 milhão, bora lá A sobrancelha raspada, meu Deus são os meus primeiros vídeos do YouTube mano aliás, nenhum de vocês viu né fi ainda bem, como a galera é uma desgraça né foda, óbvio que tu faz né fi, nós quer ver tu passar é vergonha mesmo caralho aproveita que já me segue no meu Instagram que é arroba Marcos Cu se inscreve no canal principal, meu Deus, são as minhas thumb olha o primeiro vídeo fi, teletubbies você respeita o que porra são teletubbies? sério que isso é ele, não é possível não é isso não não véi pra criticar os desenhos animais sério? eu tô puto pra caralho, deu pra perceber né vem galera, eu tô muito puto sério que seria ele? era muito emo olha esse cabelo de chapinha meu Deus eu tô parecendo um cego mano olha isso véi que isso, olha, parece Michael Jackson depois de morto, que ela matou, depois de morto é o vídeo do Yorkshire que ela matou, depois de morto meu Deus olha o cabelo que eu tinha que horrível sério o espelho quebrado olha o que eu fui perceber era chupado isso aqui assim ó mano, em 2012 eu fui o pioneiro em desafio pra quem não sabe mano antes do zóio antes de todo mundo aí o Marcos Coelho do canal Desanime e fazer o desafio do Lucas Correia de correr pra lá no meio da rua vixi meu Deus ai véi, olha só esse braço olha esse braço tinha carne, era só osso peito ali, as duas pintas quando eu falava no zó que eu era fake parecia uma desgraça vocês não acreditam né mano enquanto os carros ficam esperando aí de repente eu levanto e levo a cadeira na boa eu vou ficar tudo revoltado achando que eu era cadeirante mesmo então bora aí nossa sacanagem isso eita porra que é doido véi caralho nossa eu achei que ta levantando arroba desanime eu te desafio a dançar de biquini comendo frango cru que? que horrível biquini comendo frango cru desafio falta pra caralho de core eu fiz essa porra né mano nossa nossa não 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 que vergonha ali tem nem bunda ali olha lá e morreu e morreu só o cara do youtube nós estamos de volta muito de volta meu deus nessa época eu já tava mais frenético eu já tava ficando mais louco e aí tio eu sou o lucas e vamos gravar aqui um negócio que vai ver pra caralho ai galera eu sou o lucas que desafio nossa nossa gta real life eu lembro que eu tentei fazer como se fosse uma gameplay mano de gta só que sendo eu mesmo um personagem bora ver essa pauta parece até vida real vamos ver que os comandes ta funcionando vamos pular aqui hum beleza vamos ver pega a bicicleta que ta falando né sem altas mães bora ver do jato cadê o jato avião helicóptero cadê cadê puta que ele é pariu que foi isso maluco puta que ele é pariu que porra foi essa ficou maneiro a edição sério não o desafio era o seguinte mano ele tinha desafiado a nós chegar numa parada lotada é botar um som de funk e começar a dançar era só isso nossa que delicia hein eu não faço de funk do lucinha ela era uma bichinha ai 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 no baile funk ali tem que nadar nossa agora que eu lembrei em final e depois nós dançamos em baixo da parada que foi uma bosta né mano eu dei ideia pra galera vamos bora dançar em cima da parada porque não vai dar nada nossa vai não que ideia de jirico é só um craque meu deus parou parou agora galera observe uma coisa escuta esse som aqui que vocês vão ver agora nossa polícia e o despeiro né depois que o câmera saiu correndo e cortou o vídeo mano ai eu fiquei puto fi a galera todo de pé aqui mano que que foi que aconteceu parra contem pra nós que que foi que aconteceu e foi daí que eu descobri essa pegada que eu faço de hoje em dia dos meus vlogs tipo nós tá lá dançando na balada ai de repente chega por isso né no mau gás quando vocês vão ir daquelas derrapadas e pá ai só foi um desespero só vindo a cair lá pra baixo que nem passaria prendendo a voar ai tá de boa não é lá todo mundo comando a cabeça hum hum de boa eu falei desculpa você não vai fazer isso mais não como é que é meu irmão como é que é meu irmão pra que que eu vou falar aquilo vamos supor que esses dedos aqui sejam minhas pernas isso aqui é o braço dele isso aqui é minhas pernas ele fez sumir ó nossa imagina isso aqui é minhas pernas o policial pegou o braço dele deu assim ó nos meus ombros e o Lusque ele não tinha feito nada pô ele só tava na dele de boa lá e foi que aconteceu isso ai né fi ele falou é você mesmo agora é você as pernas dele também só que era preta as pernas só que eu vou usar a canetinha aqui eu sei tentar entender pera ai como eu disse as pernas dele era preta é tipo assim ó meu Deus parece que ele fiou os dedos na bosta ele caiu pra frente ele caiu pra frente ele caiu pra bala assim ó ele caiu nessa porra imagina aqui ó Tati eu acho que o Lusque de boa ai o que eu ia do barco pulejo aqui ó mas quando eu ia pular tá o Lusque mesmo caralho vocês botam esse Lusque de boa mas se pega assim mas assim chacoalha de cabeça pra baixo pra ver se caiu alguma droga só tinha o Lusque de negro no grupo botou no Lusque de branco pra ir pela estrada e botou no Lusque pra ir lá pelos mar deixa eu pegar alguém só dar lá em cima ele não beijou não deve tá lá até hoje mano espero que vocês tenham gostado bora ver muito like nesse vídeo ai me segue no instagram mano que é marcuscuelho e me segue no tnt também que é arroba caralho com raivoso que eu direto pergunto ai se vocês querem que eu grava as paradas, tema, encaracoladas as putareias tudo lá mano demorou? se inscreve no canal principal também que é caralho com raivoso se você não conhece clique no card ai no canto é nóis fechou tamo junto e tchau agora acho que ele devia fazer um vídeo vendo as fotos antigas dele porque pelo que eu vi ele era um demônio mesmo então bora lá nesse vídeo dele comentar queremos você vendo suas fotos antigas e aproveita e põe vim pelo react news em baixo então galera espero que você tenha gostado e se você gostou se inscreve no canal espero te ver no próximo vídeo e tchau tchau